Mequê, mequê, família, daqui foi o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, amante da Sílvia Lutucuta, ministra da Saúde, anuncia a morte da esposa. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal AMS TV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, maniga. Vocês gostam de assuntos, né, vocês? Só tava os meus, vocês gostam de assuntos, vocês? Vim canjar deduzir coisas, juntar coisas. Tô a ver aí nas publicações do Facebook, né, família? É triste e é lamentável pela situação. Lamentamos a perda do Franco Mufinda, o ex-secretário de Estado para a Saúde Pública, que perdeu a esposa. Pra quem não sabe, Franco Mufinda é o amante da nossa querida ministra, que cabelo dela chega até aqui, a testa dela, é até aqui, ó, a testa dela. Mano, a peruca dela, mano, é bem estranha a peruca dela. E aí, basicamente, são amantes, entre outros. Recentemente, perdeu a esposa. Meus sentimentos de pisar aos familiares em lutado, quer seja a família da esposa, né, e família do próprio Franco, né? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir pra vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial pra nós. Partilhem os vídeos, comentem, porque isso também é notícia, mano. Vocês não sabiam, estão sabendo, partilhem, não tem notícia. Olha, deixa like, deixa dislike se eu não curtir, siga meu Instagram, o link tá na descrição dos nossos vídeos. E a família, você que quer fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, aquele grupo exclusivo, atenção pra pessoas que vão doar no canal, é só ir na descrição do vídeo, tá no link do meu Instagram. Me siga, manda mensagem dizendo que, Jota Privado, eu quero fazer parte desse grupo. Aí eu, Jota Privado, irei responder vocês e colocar vocês no grupo. Então, sem mais do nosso, mais de longas, vamos aqui para a notícia. E a família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. Amante de Silvia Lutucuta, o Franco Mufinda, né, o ex-secretário de Estado para a Saúde Pública, anuncia a morte da esposa, ou melhor, perde a esposa. Como vocês sabem, né, a Franco Mufinda, nos últimos tempos, estava a passar por dificuldades, por situações pesadas. Após, né, a namoro com o ministro da Saúde, Silvia Lutucuta, a fez, causou o seu afastamento, né, do executivo, do João Lourenço. Entendam aqui a situação, olha. Segundo o mandato de João Lourenço, como presidente da República, após as eleições gerais, realizadas a 24 de agosto do corrente ano, ficou marcado pela não recondução de Franco Kazembe, né, Mufinda, ao cargo de secretário de Estado para a Saúde Pública. Mas poucos sabem o que realmente levou o chefe de Estado a deixar de confiar num dos porta-vozes da extinta comissão multissetorial da Covid-19 em Angola. Em agosto último, num dos seus habituais comunicados, o Serviço de Investigação e Criminal anunciou em Luanda a detenção de cinco cidadãos nacionais que residiam na província de Cabinda, que chantageavam a ministra da Saúde, Silvia Paula Valentim Lutucuta, exigindo um valor de 50 milhões de quãs para a não publicação das suas imagens íntimas nas redes sociais. O que se passou, na verdade, foi o seguinte. Segundo apurou o imparcial preço, junto da fonte do SIC, a ministra da Saúde mantinha em um backstage, um caso de namoro com o então secretário de Estado para a Saúde Pública. O casal da Saúde trocava entre imagens íntimas. Na maior parte das vezes, Silvia Lutucuta enviava imagens com roupas íntimas ao namorado, de nome Franco Mufinda, que respondia com elogios e emoji. Acontece que, numa das suas viagens de trabalho na província de Cabinda, o ex-secretário de Estado para a Saúde Pública terá se descuidado do seu telemóvel e orientou um jovem funcionário, afeto ao gabinete provincial da saúde de Cabinda, para resolver a questão. Com o telemóvel em sua posse, o referido funcionário decidiu bisbilhotar o aparelho e ficou surpreso com as imagens íntimas que a ministra da Saúde tinha enviado ao seu antigo subordinado. Como oportunidade faz o ladrão, o bisbilhoteiro encaminhou algumas imagens a comprometedoras da ministra da Saúde à sua conta do WhatsApp e, posteriormente, partilhou com seus amigos, que não pensavam duas vezes em extorquir uns milhões de Kwanza a Silvia Lutucuta. Inicialmente, a vítima, ministra da Saúde, deduziu que fosse uma brincadeira do seu namorado, o Mufinda. Mais tarde, a brincadeira subiu de tom e a ministra da Saúde indagou o seu parceiro, que se mostrou surpreso e negou todas as acusações. E, para abafar o caso, o casal da Saúde decidiu colaborar com os seus algozes e pagar um valor de 50 milhões de Kwanza exigido. Silvia e Mufinda contribuíram cada 25 milhões de Kwanza e orientaram um terceiro a efetuar a transferência bancária milionária na conta indicada pelo xantajista. Tendo em conta as novas políticas monetárias implementadas pelo Banco Nacional de Angola, as autoridades suspeitaram da transferência e acionaram o Serviço de Invisação Criminal, o SIC, para averiguar a transparência ou transferência milionária. Primeiramente, os efetivos do SIC seguiram a origem dos valores e interrogaram o proprietário da conta. E sua defesa revelou que estava apenas a cumprir uma orientação dos superiores, que é Silvia Lutucuta e Mufinga. E a U-SIC acionou a Procuradoria Geral da República, a PGR, e este último, a presidência. A ministra foi chamada de emergência no Palácio da Cidade Alta e interrogada por um oficial do SINSE. Durante o interrogatório, Silvia Lutucuta contou o que se passava e entregou o seu telemóvel. As autoridades palacianas orientaram a UBN a acionar o banco comercial onde a conta está domiciliada e cativou-se os valores. O SIC criou um grupo de operativos que se deslocaram à província de Cabinda para localizar e deter os cinco chantagistas. Após a sua detenção, os jovens foram brutalmente sovados e trazidos à Luanda, aguardando pelo julgamento na comarca de Viana. Recentemente, os familiares de cinco jovens detidos contaram a PGR para obter mais informações sobre o caso, mas a resposta foi o silêncio total. E é basicamente isso. Na altura, quem publicou isso foi o imparcial do preço. E a família, essa é a situação triste, né? Que o Franco Mufinda e a sua namoradinha, Silvia Lutucuta, passaram. Para você ver como é que a situação é, né? A Lutucuta, mesmo sabendo que o Mufinda era casado, mesmo assim foi e se meteu com o senhor, né? O ex-secretário de Estado, recentemente, perdeu no dia 1, perdeu a sua esposa, né? O ex-secretário para o Estado de Saúde Pública, Franco Mufinda, anunciou na quinta-feira, dia 1 de dezembro, a sua página do Facebook, o passamento físico da sua esposa, que respondia pelo nome de Gotilde Madalena G. Mufinda ocorrido em Luanda, vítima de doença. Franco Mufinda, que se encontrou, ou que se mostrou bastante constrangimento, ou consternado com o infausto, destacou a figura importante da sua malograda na sua vida e agradeceu a Deus por ter colocado em seu caminho uma mulher que considera cúmplice e que promete amar para sempre. Segundo as informações deste relacionamento, surgiram três filhos. Eis a nota do Franco Mufinda. O mesmo foi, escreveu o seguinte, abre aspas, Informo com tristeza profunda aos amigos e familiares o passamento físico da minha estimada esposa, Gotilde Madalena G. Mufinda, nesta madrugada do dia 1 de dezembro de 2022. As palavras me faltam para descrever a beleza interior e exterior e a sabedoria e a inteligência desta minha cúmplice que Deus colocou ao meu lado para partilhar a vida. Vida que será sempre eterna. Amo-te, amarei-te para sempre. Segue e viaje, minha linda. Há vemos de nos encontrar. Este caminho é o único denominador, que seja feita a sua vontade o Senhor, né? Beijos, o teu amor. Franco Mufinda expressou. Ah, é basicamente isso. É preciso ter muita coragem para ver a público postar isso, depois do que ele fez com a mesma. Tá entendendo? O homem tem coragem. Eu falo, o homem tem coragem. Os homens, não os homens. Só por dentro da coragem que temos. Porra, raspa. É preciso, velho. É basicamente isso. Meio sentimentos de pesares, né? A família da Gotilde, né? E o próprio Franco Mufinda, que não é fácil. Apesar dos apesares, não é fácil a situação que ele está passando nesse instante, né? É basicamente isso. Aos filhos da Gotilde com o mesmo, né? E há sentimentos de pesar. Ok, família? O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo parte de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para aprender a família Net, para aprender a família J-Loco, a família J-Loco, a família da Chegatunos todos, continua. Os nossos conteúdos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreve a sua opinião, que é muito importante. Até o meu dia, até o meu like no próximo vídeo. Até o meu like no próximo vídeo, até o meu like no próximo vídeo.